Olha esse bicho! Isso aí é o teiu. É um tipo de lagarto. Ele foi capturado por bombeiros em uma casa de montes claros. Tá logo, mas tamanho, hein? Parecia um jacaré, ué? Quem vai trazer mais informações pra gente é o nosso repórter Júnior Oliveira, que entende tudo sobre teiu. Vamos ver. Boa tarde, Júnior! Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos assistem nesse início de semana. A família que recebeu a visita inesperada mora no bairro Jaraguá, aqui em Montes Claros. O bicho estava em um banheiro no quintal da residência. Os moradores preferiram não mexer e chamaram os bombeiros para capturar o lagarto, que é jovem e tem cerca de 55 centímetros. Segundo os militares que participaram da ocorrência, a captura foi simples e rápida. O animal não deu nenhum trabalho. Os bombeiros usaram apenas uma luva de couro para evitar qualquer tipo de ferimento nas mãos. E um cobertor foi jogado em cima do bicho. O lagarto foi então colocado dentro de uma caixa plástica e não ficou ferido. Depois, ele foi solto em uma mata perto da BR-251. O réptil é da fauna brasileira e tem o nome de teiu. Mas aqui no norte de Minas, ele é popularmente chamado de tiú. Aparece com frequência em sítios e fazendas e não costuma ser visto em áreas urbanas. E justamente por isso, chamou a atenção dos moradores e também dos bombeiros. A orientação dos militares nesse caso é que as pessoas não devem se aproximar do bicho, que quando acuado, pode atacar. Vejam só, ele tem garras afiadas e cauda comprida. Ele pode ferir alguém e quem chegar muito perto, evidentemente. É um perigo, viu? Júnior Oliveira para o Balanço Geral. É com você, Tibete. Júnior Oliveira para o Balanço Geral.